Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! A Tailândia é um local que chama bastante atenção de turistas pela sua fauna e flora tropicais. Por isso, é comum que sejam oferecidas diversas opções de passeios e viagens, para conhecer as belezas naturais do país. Entretanto, algumas empresas estão procurando outras maneiras de prolongarem o contato dos seus clientes com a natureza. Uma delas é o Anantara Golden Triangle Elefante Campy Resort, um hotel que permite que seus hóspedes tenham uma vista privilegiada dos elefantes que vivem no local. Cerca de 60 animais resgatados da rua estão sendo tratados no entorno do que acabou, virou um santuário de elefantes. Apesar de a Tailândia ser um local conhecido pela sua relação próxima com a espécie, alguns casos de maus tratos com os animais já foram denunciados. Hotel com quartos transparentes permite que hóspedes assistam elefantes resgatados em seu habitat e penéis barra reprodução. Com essas jungle bubbles chamadas de jungle bubbles, os quartos nada convencionais, são estruturados em poliéster transparente, no formato de uma grande bolha com 22 metros quadrados. No interior das suítes, é possível encontrar camas King e Sisi, banheiro privativo, localizado em uma outra bolha sem transparência, e uma sala de estar aconchegante. É possível ter uma vista completa da selva, podendo assistir os elefantes em seu habitat 24 horas por dia. O resort ainda oferece algumas facilidades para prolongar esse momento, como a possibilidade de jantar dentro dos quartos. Entretanto, para ter acesso a tudo isso, será necessário desembolsar a quantia de 585 dólares, cerca de 2 mil reais, por diária. O hotel fica localizado no extremo norte da Tailândia, na fronteira entre os países de Laos e Mianmar. A diária para dormir com os elefantes, pode custar cerca de 2 mil reais. Você gostou deste vídeo, então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Tchau. Tchau.